E continuando, parte 2, modo extremo, o botão de novo sumiu. Pera, cadê? Cadê os botões? Ai! Ai, cadê os botões? Que botão é esse, Arthur? O que não? Ele tá estranho. Tá lá em cima. Ele é roxo. Vocês não estão... É rosa. Eles estão vendo, gente. Mas depois a gente edita uma foto. Talvez na capa do vídeo a gente bota foto e clara e veio mais no canto. Ó, ele só dá pra ver a marca dele. Tá vendo? Eu não tô vendo nem meu boneco. Que eu tô vendo esse botão. Não sabe nem aonde tá o fogo. Pera. Ah, não. Não tem como dar força aqui. Eu tinha esquecido. Dá sim? Dá não. Dá não. Não. Não dá. Agora é o momento, gente. Espera. Cliquei nesse botão de... É uma sombra vermelha que esse botão... Isso. Bora derrubar. Vou usar... Vai, aperta o botão de teia. Ah, não tem, né? É. Então eu vou pra cá. Eu acho que pode usar... Derrubar ele naquele botão, Arthur. O quê? Eu acho que pode derrubar ele com aquele botão. Tem, então. Pode. Ele caiu lá, gente. Ele caiu lá. Gente. Eu acho que pode matar a mulher. Espera. Deixa eu disparar. Tem como. Tem como. Tem como. Desbloqueei ela. Tem que Spiderman. Agora. Já era, mulher. Tem como Spiderman. Já era, mulher. Já era pra você. Vamos apertar o botão de snack nela. Vamos, gente. Cadê ela? Não. Não. Ela morreu. Ela virou snack. Mildo. Ah, não. Agora o bicho novo que... Ah, não. É ela. Ah, morreu. É a musculosa. Não é a musculosa. Eu tenho dois. Um. É muito forte esse bicho. Vocês estão me ouvindo. Vamos usar o botão nele. Snack. E vira papi. Ele não morreu. Ele é tão forte que não morre com o snack. Eu acho que agora ele vai morrer com o nosso novo snack. Snack. Morreu. Gente. Acabou. E o mesmo trailer. Dois de sempre, né? Vai ter, né? O mais difícil do que isso. Eu vou falar pra... Vocês. Que já lançou dois. É sério. Agora a gente vai entrar no dois. Ó. Gente, vem. Vem aqui. Cadê? Espero carregar. Mas daqui a pouco a gente vai ficar... Carregar. Oxi. E é pra representar. Gente. Gente, sabe aquele segredo da lava? É pra representar o dois. Porque a cidade vai tá toda quebrada. E o Homem-Aranha tem um novo objetivo. A gente tá aqui, né? Como vocês verem, a gente tá colado tétis aqui. Não tô entendendo esse dois. Não tô entendendo. Não tô entendendo. E aí 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 Essa é a nova vilão Eu ouvi falar dela, que se a gente, foi, Tentei fazer isso pra... 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 Só que vocês, né? Tem. Tome. 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 Gente. Isso é só o começo do 2, tá? Porque tem muito mais na frente. E eu não vou poder jogar tudo hoje. A gente já vai pro... Foi, vamos pro chão. Objetivo, mate seu irmão. Não vai tempo. O Spider, que é o homem, tem que matar seu próprio. Porque ele fez um lento com os amigos dele. Tá, peguei o irmão. Que eu vi no trailer. Que a... Tinha... Taca ele no abismo. Os amigos dele, tá... Uf... Não vai tá bom. Vamos lá. Pegue seu irmão. Espera, pegue. Não. Espera. Foi. Gente, mate seu irmão. Tá bom, gente, no dois. Que aquilo ali atrás. Isso. Dá pra ver. Que aquilo. Gente, agora. Aquele sininho que a gente tem. Foge. Pelo elevador. Agora mata. Espera. Amalhadona. 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 Tem que... Amalhadona. 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 No dois, não era descida antes de subir no prédio? Amalhadona. 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 Estamos lá Só que como podem ver Tá tudo destruído Tudo mesmo Tudo de mesmo Esse é o doce É aquela parte do É Calma Calma a partezinha Ventei já tá assim É Gente O Arthur chegou Eu vou explicar pra ele Arthur É porque Sabe aquela parte do É a gente voltou lá Só que tá tudo Isso tá tudo Caindo Então Tá tudo destruído É Tá tudo destruído Aí Depois de um tempo Quando a gente Montar um negócio Peraí gente Eu vou mostrar Vocês Ai gente É aquela parte do Tava com a Camila Mas antes não tava É porque Eu queria fazer Um coisa E ele Esqueceu de Né Ó Tá vendo É a parte do Você não sabe o que tem Que tem que fazer Ah lá vou tá descendo O que eu fiz Que eu fiz Não sei o que tá Eu não tô entendendo Nada Deu de cabeça Pra baixo Aqui Aqui O que quita Não tá Não tá Tudo Tá tudo Bem É só um manchadinho É só um manchadinho Tudo bem Gente A lava vai Começar A nos Pegar Cheguei Sai daí Tá gravando isso Sai daí Gente Ai Ah se ele me engano Guindo o trailer Essa é a parte Que volta A malhado Ah não O novo VILÂN Eu tinha esquecido Ele fica Se jogando Ele atrapalha A vista Né É pra isso Que bicho chato Sai Ai Ai Eu vou perder Trinta segundos Foi Ainda tem que matar Esse bicho aqui A malhadona A malhadona Tá carregando Gente Amanhã 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 Tá Atac Tô perdendo Gente, tá muito longo Aqui o vídeo Então mostrei Por aqui